Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Voltando pra casa. E faculdade, em janeiro. Ainda tem gente em recuperação, na DP. E tamo aí atrás do busão. Só atrás. Mano, eu tô na maior neurose aí. Vai que o busão me salvou agora. Ah, tio, economia de energia, a bateria do celular tá acabando. Eita, bichão. Caosso, mano. Prefiro aqui tá descendo. Porra, fiquei do lado errado ainda, mano. Alguém pepinou tudo, mano. Hum, casal de namoradinhos. Nossa, mano. Tudo isso já, mano. Caralho, velho. Sério, mano. Ai, morro. Caralho, velho. Se alguém me buzinar agora, tô fudido. Porque tem sempre alguém que também atravessa o outro lado, que tava do outro lado. Tudo desproporcional. Eu desse lado, o cara do outro lado. Você estende, né? Aí, ó. Bike, bike, bike. Não faça isso comigo. Caralho. Sabe que eu não sei porquê, né? Toda vez, algum imprevisto nas horas imediatas. É. Academia. Na esquina. O que que é isso? Boa noite a todo mundo aí. Descanse bem. Estude bastante. Porque depois é osso. Sem estudo, não é nada. Já é difícil estudando. Imagina sempre. Imagina sempre. Até pra estacionar o cara é foda. É, disseram que eu sou foda. Se eu sou foda mesmo, hoje a gente descobrirá. Não hoje, né? Algum dia. Eu acho que eu sou uma pessoa comum. Nada mais, nada menos disso. Só sei que eu falo muita merda. Então, boa noite a todo mundo. Até mais.